Briga de trânsito em águas claras. Quem tem os detalhes, a informação é... Alessandro Saturno. Olha Henrique, foi mais ou menos assim, né? O morador tava em casa, domingão tranquilo, fim de semana tranquilo, assistindo a televisão, concentrado, quando de repente, lá longe, começa a ouvir um barulho. Gritos, discussão, na janela de casa. Avenida Jequitibá, cinco e meia da tarde, em águas claras. A mulher gritava de um lado, um homem gritava do outro, quando ele percebeu que, na verdade, era uma briga de trânsito, justamente isso que você falou. Segundo informações desse morador que nos encaminhou esse vídeo, a mulher teria fechado o motociclista que não gostou e decidiu partir pra cima da jovem, pra tirar a satisfação. Por que que ela havia feito aquilo? Por que que ela havia feito aquilo? E aí ele foi, discutiu com ela bastante, falou com ela, e as pessoas que passavam pelo lado não faziam absolutamente nada. E ele, falando muito em si pra mulher, dizendo que não poderia ter feito aquilo, que ela terminou fechando ele, poderia ter acontecido um acidente. Um motociclista, bastante irritado, ele dá um soco no retrovisor e sai, e faz uma arrancada e vai embora. A mulher fica lá, completamente assustada, sem saber o que fazer, e ninguém, né Henrique, pra poder ajudar a mulher ali, pelo amor de Deus, poder, pelo menos, prestar uma assistência, acha assim, né, resolve da melhor maneira possível. Poxa, o que que aconteceu, o que que houve, já que não saiu ninguém ferido, né? Então, não precisa de agressão. Foi isso aí que aconteceu lá em Águas Claras, Avenida Jequitibá, Henrique. É, faltou bom senso, né? Faltou bom senso. Aí, feito o registro de um vizinho, lá em Águas Claras, que acompanhou toda essa discussão de trânsito. Tudo parecia, assim, caminhar bem na hora que ela entrou dentro do carro. Ele ainda falava ali alguma coisa, parecia xingá-la e tal. Mas aí, no final, ele deu um socão ali no retrovisor, quebrando, né, o retrovisor da motorista. Eu quero agradecer a você, né, que manda o vídeo aqui pro nosso Balanço Geral. Muito obrigado a você. Você é o repórter do povo, né? Repórter do povo. 99,66, 27,6, no zap zap do nosso Balanço Geral. Vejam só, no finalzinho ali da discussão, ele vai subir na moto e vai dar um socão ali no retrovisor e vai sair em disparada, deixando o problema pra ela resolver depois de um bate-boca enorme. Não precisava de nada disso, né? Não precisava, mas... Olha só o que ele fez. Olha, olha lá, quebrou. Deu ali um prejuízo pra essa senhora dona desse carro. Tudo isso aconteceu em Águas Claras. Valeu, valeu demais! Alessandro Saturno, no nosso Balanço, ele é... do nosso... ... ... A CIDADE NO BRASIL